Olha a minha restauração de life, restaurei quase tudo, tá vendo? Agora eu restaurei tudo É muita restauração de life, meu cara Vou deixar ele me atacar pra vocês verem Olha meu life, que bom Ataca de novo Quero mostrar pro pessoal a minha restauração de life Isso garoto, ataque Isso garoto Isso garoto E agora o Zamei olha meu life Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Me diverti muito na temporada 75 do PVP Enfrentei ótimos jogadores Foi a temporada que eu peguei o Goku Ultra e me diverti bastante com esse personagem Enquanto eu subia no ranking, encontrei um jogador que usou exatamente essa formação que vocês estão vendo Sendo os principais na batalha, Goku Ultra, Goku Super Saiyajin 3 e Vegeta Anjo Esses três personagens restauram muito life ao usar bem a ability Recebem bastante bônus de life 20% do Paikohan 19% do Piccolo 18% do Raditz E mais 28% na restauração de life do Piccolo Extreme O Goku Super Saiyajin 3 sendo o líder do time Recebe esses bônus de zeability do Piccolo Ou seja, o Goku também vai ter mais 28% de restauração de life Se você usar esse Goku ao lado dos Saiyajins Sempre que ele entrar na batalha Ele ganha mais 15% na restauração do life Somada com a habilidade do Piccolo Esse carinha tem 43% a mais de restauração de life Sobre os 30% na restauração da minha ability E o Goku Ultra, sempre que a Unique Gauge recarrega Ele restaura 15% do life Então meus amigos, o que eu quero mostrar pra vocês hoje É a forte sinergia desse trio Com a sua forte restauração de life Lembrando que o Vegeta é suporte Ele restaura o life dos aliados em 25% Se você faz a troca dele pra um aliado Esse aliado restaura de novo o life Em 10% pode ser ativado 3 vezes Restaura o que em 50% aumenta o dano em 30% Durante 15 segundos Temos uma variação da equipe azul e roxa Uma versão for fun Uma versão for fun a lua boy restaurei meu que tá e tem o banco do vedita de ataque do forto for posso continuar aqui tem velocidade que as cartas a outra carta de especial skill ou blast beleza e já usei em e fique com que reduzido rapaz e tirando bomba de indivíduo tá se ele usar especial skill ou entrentado olha meu life restaurando eu não sei que é é e aí eu não sei a Gostei desse Majin Vegeta bem fortão, hein? o goku resiste bem a ilha é muito bom e vamos ver se ultra goku caiu quem com três milhões de life resiste a rising rush de goku e medita suíte com dois bancos de zentai acertou que dando bom desse vagin medita e dando bom de todo mundo resistiu olha meu life restaurei um milhão de life ae 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 Fuku, ajude! Obrigado! Vou restaurar o Life ainda mais, deixa só. Olha aí, já estou em 2 milhões! 2 milhões e 600, meus amigos! Esse time é bom para restaurar o Life ou não é? Opa, podia ter usado esse especial, isso que eu vou acelerar. E eu ainda tenho a meia ability do Goku, hein? Deu a meia ability do Goku. Deixa ele atacar. Força, Madin Redista, fez o Raiden. Eu vou mudar para o Goku, porque aí eu uso a meia ability do Super Saiyajin 3 para restaurar o Life. Ele jogou para o Goku, vocês viram que ele restaurou o Life em 2 milhões. Ih, rapaz, acertei. Ah, não deu tempo. Ó, ó, 2 milhões e 900 mil, meus amigos! 2 milhões e 900 mil! Madin Redista tá pistola! Vamos fazer a ultimate! E aí, esse time está aprovado para restaurar o Life ou não tá? E aí, esse time está aprovado para restaurar o Life ou não tá? E aí, esse time está aprovado para restaurar o Life ou não tá? Aplausos farei o raiz em você agora rapaz o raiz em que é o que é nesse local? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa partida será finalizada ou por Son Goku ou por Vegeta Anjo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.